Fala gente, beleza? Aqui mais um videoaula fazendo um papo reto sobre coluna vertebral. Joia! Hoje vamos falar sobre gibosidade na coluna dorsal. Olha só aqui o tema, o tema é esse ó, gibosidade dorsal. Você sabe o que é? É fundamental para você identificar uma escoliose. Vamos lá, vamos aqui para o primeiro slide para que a gente entenda o que é gibosidade dorsal. Muito bem, quando a gente observa a coluna vertebral e que ela não tem escoliose, quando ela é bem retinha, como você está vendo aqui nessa imagem, aqui você está vendo a coluna dorsal bem retinha, coluna cervical também, coluna lombar. Bora fazer uma breve revisãozinha, tá? Daqui para cá você tem coluna cervical, que são sete vértebras, aqui você tem coluna dorsal, que são doze, depois você tem coluna lombar, que são cinco vértebras. Então veja só, aqui nessa coluna, tanto na cervical, como na dorsal, como na lombar, você não está identificando escoliose, a coluna está retinha. O que é uma escoliose? É um desvio tridimensional da coluna vertebral, em que ela geralmente inclina para um lado e que roda para o outro. Então não esquece disso, tá? Ela inclina para um lado e ela roda para o outro. É através disso que você vai entender o que é gibosidade. Então quando você está com um paciente que tem uma coluna bem retinha, como você está vendo aqui, em que você pede para ele fazer uma flexão de tronco, tá? Você observa aqui de forma muito harmônica a coluna dorsal, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Observa que isso aqui está bem nivelado um lado em relação ao outro, e aqui a coluna está bem retinha. Show! Então quando você não tem escoliose, que você pede para fazer uma flexão de tronco, tanto o lado direito como o lado esquerdo vão estar equilibrados. Fechado? Tranquilo! Veja bem, quando o paciente tem uma escoliose. Então observa que você vê uma escoliose aqui, em que aqui você tem um lado direito e aqui você tem um lado esquerdo. vamos primeiro entender que toda a curva da coluna é classificada de acordo com a sua convexidade. Então se nesse paciente aqui, você tem uma convexidade para a direita, você tem uma escoliose dorsal direita. Então eu estou dizendo que é na coluna dorsal e também estou informando que a convexidade é para o lado direito. Fechado? Então aqui, de forma muito fácil, você observa que nessa região dorsal existe uma convexidade à direita. Então a gente nunca vai se referendar em relação à concavidade. Sempre vai ser em relação à convexidade. Então veja bem, falei para você que escoliose, ela quando inclina para um lado, ela roda aqui para o outro. Então veja bem, esse paciente aqui, ele inclinou para o lado esquerdo e rodou para o lado direito. direito. Fechado? Tranquilo até agora? Então, quando ele inclina para um lado, ele roda para o outro. Ou seja, quando ele inclina para esse lado e esse lado é a concavidade, esse lado aqui é a convexidade. É o lado que roda. Você sabe qual o nome disso aqui? Isso aqui é o processo transverso. E olha o que acontece. Quando esse processo transverso, ele roda aqui, para esse lado aqui, ele joga essas costelas que estão aqui nessa região para cima. Olha como é fácil você entender o que é uma agibosidade e qual o lado da agibosidade. A agibosidade vai ser sempre do lado em que a costela foi jogada para cima. Então, no caso, esse lado aqui, que é o lado da convexidade, é o lado da agibosidade. Olha como é que é fácil. Aqui eu tenho esse paciente que tem uma convexidade para a direita. E aí, quando eu peço para ele fazer uma flexão de tronco, esse lado, que é o lado da convexidade, é o lado que vai ficar mais alto. Então, isso é a agibosidade. Agibosidade é esse lado aqui que ficou mais alto, porque a vértebra inclinou para esse lado e rodou para o outro. Quando ela roda para esse lado aqui, ela joga a costela para trás. Quando ela joga a costela para trás, aí, no momento de flexão de tronco, essas costelas vão ficar superiores em relação ao lado da concavidade. Então, agibosidade serve para você identificar a escoliose, o local da escoliose, e serve para você também saber qual o lado da convexidade. Show? Tranquilo? Esse era o nosso papo sobre agibosidade. Que está aqui, Elo? Olha aqui a setinha mostrando onde é que está uma agibosidade. Está bem aqui, onde é que você está vendo aqui, agibosidade. Galera, esse é o nosso papo reto sobre coluna, tá? Lembrando, mais uma vez, que todo esse conteúdo está no nosso Atlas, fechado? Também está no nosso curso online de anatomia clínica avançado. E também está no nosso curso de coluna avançado, fechado? Então, veja só. Se você tem interesse em ter mais conteúdo, se você quer aprender um pouco mais, se você quer refinar um pouco mais o seu conhecimento, manda um WhatsApp para mim, tá? Para pedir, para que eu te responda os teus questionamentos, as tuas dúvidas. Então, se você está com dúvida, manda uma mensagem aqui para esse WhatsApp, que é meu. Sou eu que respondo. Não é ninguém que responde por mim. Sou eu que respondo. Entre um paciente e outro, no período da noite, no outro dia. Se eu não te responder, manda de novo a mensagem, que é porque eu recebo dezenas de mensagens por dia, mas eu respondo. Esse WhatsApp é meu. Se você está com dúvidas, manda uma mensagem aqui para mim, que eu vou ter o maior prazer em estar te respondendo. E se tu quer adquirir aqui, ó, o teu Atlas Clínico aqui, ó, bolso esquelético, olha só, com imagem de ressonância, aliás, com imagem de ressonância, com imagem de termografia, de baroponometria, raio-x, ultrassom, olha só que legal. Tem tudo isso aqui no nosso Atlas. Se você quer adquirir esse Atlas, manda mensagem para mim. E se tu quer também me levar para a sua cidade, para que a gente possa fazer o curso de forma presencial, o curso de coluna vertebral, do diagnóstico cinético-funcional ao tratamento cinético-funcional, então, manda mensagem, e eu vou ter o maior prazer de estar junto contigo na tua cidade e a gente fazendo um curso presencial. Fechado? Mas se não, manda mensagem se tu também quer o nosso curso online de Anatomia Clínica Avançada. Grande abraço, fiquei por aqui, até o próximo vídeo. Fechamos! e aí Obrigado.